Pô, tô com o Matheus aqui, o Matheus já tá de bota, diz que é fã número um da Ana Castela, e é mesmo? Tô. Cê é da onde? Cê é daqui de Colorado? Não. Então manda um abraço pra Ana que ela tá te ouvindo de lá e tá te vendo. Um abraço. Um beijo. Só isso, cara. Que que é isso? Que coisa linda, hein? Pô, volta aqui pro Pião Jotinha. Tô chegando. A galera tá animada aí, então? Meu povo, fala pra vocês, hoje vai ter dancinha também, Ana? Lá no palco? Vai ter, né? Porque nós decora tudo lá, velho. Vou ver, né? Aí, Dorico, o que cê fala? Claro que tem, tem dancinha pra todo mundo. Se você ainda não sabe a geografia, tem alguma que cê quer ensinar, Ana? Não. Não? Então tá. Cê quer ensinar, Vertux? Eu adoro fazer isso, porque são amigos. E quando é amigo, você pode falar o que você quiser. Nós tamo em casa. Ó, falando nisso, a Ana fez uma tatuagem nova aqui. Fiz uma tatuagem nova do nosso quadro. Tá top 1, ó lá. Dá um close aí. Ó, ficou tão bonito aqui o negócio lá do... Na porta aqui do estúdio, já. O Thumbard, o Coisa, quer fazer o nosso quadro. Vou fazer, Ana. O Thumbard do YouTube, é. É o povo da Agroplay inteiro que fez. Não, eu falo o nosso Thumbard do YouTube, gente. O Thumbard lá do YouTube, a capa lá, coloradão, com nossa foto. Não, tá chique. Eu vou fazer o nosso quadro. O Chico, o Chico, ele é ninja, finalização, né, Chigão? É, parabéns. O Peão já tinha, tem câmera lá dele, já, gente? Ah, ele tá no... Ele vai vir aqui no estúdio com nós? Dá uma palavrinha aqui também? Ana, eu quero entrevistar a Ana, porque ela... Eu amo. A primeira, porque ela já deu uma cortada, a Ana já vai pra segunda chance. É, é a segunda chance. É a segunda chance. Ana, tem novidade pra esse ano? E aí, ou não? Pô, a gente vai lançar uma música a qualquer momento, a qualquer hora. Ninguém sabe. Sério? Essa não vazou? Não vazou, pô. Ah, não. Nadinha. Você não pode dar um spoiler? Não, não. Ah, não, me manda a guia, Ana. Não, essa vai ser uma música que vai lançar a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode tá cagando. Sério? Por isso tem que fazer o pré-save. Por isso tem que fazer o pré-save. Tá lá nos meus stories, aliás. Mas deixa eu te perguntar, é mais pro lado de dancinha ou pro lado romântico? Mais pro lado romântico. Gostou, né? Pra sofrer. Não, mas eu gosto dessa pegada dela. Pois é, a primeira foi o nosso quadro, né, da sofrência, assim? É, a primeira. Já atingiu o top 1, né? Já. Tá no top 1 ainda, graças a Deus. É, eu acho que a gente vai continuar deitando lá na trend do TikTok. Morreu do quê? Morreu de quê? Ana Castela. Ana Castela. Ela atinge os nossos sentimentos, gente. Nós estamos falando com a menina, que essa menina mulher, que ela tem esse dom de transmitir essas emoções musicais pra gente. Nossa, que orgulho. Dei minha amiga. Ai, gente. Nós, o rolê do Guilherme. O paninho aqui. É. O que é Guilherme? Virou meme. Virou meme. Virou meme. Gente, eu já tô... A música fala amor. Vou perguntar muito, mas a música fala amor. Tem amor na letra? Não. E chapéu? Não. Bota? Não. Fivela? Não. Gente, mas... Então vamos falar de quem tá com chapéu e bota. Jotinha. Dá um alô pra nós. Ó, eu já tô de chapéu e bota. O povo tá me confundindo com o DJ Cris no beat. Vocês acham que tá aparecendo? Eu tô achando a coisa do Leonardo Zé Rico também, viu? Não, mas o Jotinha, parece que você levantou do caixão e veio, meu filho. Ó, até seis horas da tarde eu tava ruim, viu? Tomei aquele de pirona lá e vamos pôr o trem pra frente e vamos fazer a coisa acontecer, né? É isso aí, no doze. Aí tem estômago. Tem muito estômago. Ó, eu fui lá no camarim, ô Ana. E essa bota aí, o Dorico vai querer usar ela. Gente, o Dorico já tava lá dentro, lá do meu camarim olhando. Só que é a expectativa e a realidade. Início de um sonho. Início de um sonho. Olha lá, início de um sonho. Deu tudo certo. Eu vi, eu vi que o oi dele tá brilhando pra essa bota aí. Pois é, Ana. Que você calça quanto? Trinta e seis. É o meu número. Vou fazer caber, vou fazer caber. Não, vai botar. Quando é de graça, do trinta e seis ao quarenta e cinco, eu calço. É isso aí, eu tô nessa vibe. É isso aí, ó. Ó, vocês não sabem como que tá bonito aqui. Eu acho que deve ter mais de vinte mil pessoas aqui hoje, viu? Pra esperar a boiadeira. Pleno domingo, né? E pleno domingo tá cheio, meu Deus do céu. E quem não tá aqui, tá aí em casa com essa oportunidade. A gente quer mostrar como vocês estivessem aqui com a gente. A gente quer mostrar tudo, tudo, tudo. A Ana não vai mostrar tudo, né? Que ela já falou. Mas a gente vai tentar tirar as palavrinhas dela. E vocês? Aí fica fácil. Não aperta ela aqui o que ela fala, viu? Eu queria um spoiler da música nova dela. O problema é de vocês. Dá um spoiler aí pra nós aí, Ana. Não pode, não pode. Marketing. Gente, eu tô aqui com os comentários ao vivo. Por isso que é importante você falar. Ó, a Alice Vitória falou que tem orgulho de ser sua fã. Ah, obrigada, Alice. Ah, não, gente. Mas vamos ler os comentários aqui agora pra Ana. Aproveita, gente. Comenta, envia a live aí. Ana, rainha, beijo de Cascavel, Paraná. Tom Ribas. Tom Ribas. É o pessoal que tá falando, Jotinha, que você tá parecendo mesmo o DJ Cris no beat. Tô drogado. E olha aqui, uma coisa interessante, ó. Maluane Fernandes, orgulho mundial da Ana Castela. Gente, eu acho que a Ana Castela, ela treina... Eu vou falar aqui, vou puxar saco mesmo. Eu tô na TV. O arquivo confidencial. Ah, o arquivo confidencial dessa semana aí com a Ana Castela. É, a Ana Castela. Não, essa parte eu não vou entrar, não. Você vai entrar? Eu vou gravar botada, não. A gente quer saber como tá o coração da Ana Castela aí, que a gente tá vendo umas companhias. A gente quer saber o que é isso aí, ó. Tá batendo, gente. Igual de vocês. Tá normalzinho. Cadê? Vocês sabem mais a função do coração, né? Bombear sangue. Fight. Deixar nós vivos. Tá normal. Tá igual de vocês. Mas o negócio é o seguinte. Eu vejo, Ana, falar aqui pra você, olhando os seus olhos. Espanhol, porque nós estamos pegando espanhol, né? Sim. Agora é habla e habla. Momento, habla e habla. Só pra mim. Habla e habla. Com Dorico e Ana Casteliana. O Dorico e Ana Casteliana. E Gabriel Netucci. Não, isso aqui acontece. A gente não pode fazer um podcast. Eu só vou fazer um podcast. Isso aqui acontece. Já deu ideia, podcast. Boiadeira. Vai. O negócio é o seguinte que eu quero falar. É, Ana, o seu jeito é incrível. Sabe por quê? Porque você passa uma vibe menina-mulher e você também envolve todo mundo com essa humildade, com essa energia sua. Ah, eu te amo. É isso aí. Ah, eu também te amo. Pronto, falei. Ah, não. Eu tô vendo... Eu tô vendo vocês ablarem um pouquinho de casteliano. Ana Casteliana é um regalo para o Brasil, um regalo para todas as pessoas. E é uma chica muito guapa? É uma chica? Uma chica muito guapa. Uma chica, né? Uma chica muito guapa. Uma chica muito guapa. Mas, olha, porque hoje eu estou... Enamorada. Belíssima. Eu estou enamorada. Ana por ti. Gente, uma coisa interessante que aconteceu na internet foi a versão em espanhol do nosso quadro. E, aliás, a gente vai lançar uma versão do nosso quadro em espanhol. Sério? Tô aprendendo. Ana Internacional. Gente, é isso. Eu preciso vibrar, gente. Porque... E eu vou! Deu! Vai pro Internacional! Olha, mas a gente vai levar. O Jotinha... Vai começar. Vai começar. Eu tô indo pro meio do povão. Ela tá chegando aí. E eu quero que você cata aí a pessoa que vai mais sofrer no nosso quadro depois. Será que não é eu, não? Não. Eu não posso. Jotinha, você tá demorando que eu quero ir pros brettes, viu? Depois não vai trocar de lugar. Ai, que gato. Uh... Olha o Berrante, gente. O Berrante começou. Bora lá assistir a abertura dela um pouquinho, hein? Bora lá, bora lá. Ela já acabou de sair daqui e tá indo pra lá, meu povo. É, não tô suando, gente. Que emoção. É, uma emoção muito grande a gente... Pra ter parte disso, né? A gente viver isso. É assim, eu não tenho nem palavras pra falar o que tá acontecendo, o que Deus tá transmitindo hoje aqui pra todo mundo. Ô, Jotinha, e você já assistiu o novo show da Ana? Porque eu não tinha assistido ainda, não. Não, eu não assisti, não. Vou assistir agora. Vamos dar uma olhadinha um pouco na abertura, como vai ser, então. Vai lá. Uau, que arrasa essa sopa rosa, gente. Tá no ar, tá no ar. Quem gostar de rodeio, nós faz com a mão. E o do Marinho. Essa sopa rosa, que brilha o garoto, de planta de manca, lá canajador O gabio bruchamento O gabio brinché, o teu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, a unha de gelo Um teu de cabana agora, foi trocado Por um perfume com cheiro de água Agora o seu adicô, agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja O cabelo e o Chanel, o cabro e o chapéu A cheia de terno, a unha de gel O grande cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro em um ano O cabelo e o chanel, o cabro e o chapéu A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Sabe quem chegou, Colorado? A boiadeira chegou, bebê! Palminha da mão Tchá, 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 tchá As meninas da pecuária é top, é top As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope Galopa, 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 não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, 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 não para Tô camando no galope das meninas da pecuária Chegamos, o diferente é fácil Conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de cruz Atualizando a moda Eu vim voar e dar bugado De ralupa, de cavalo, de tchamão na roça Gostar de caixão bonito Mas vou falar do estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é... As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope Galopa, 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 não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, 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 não para Todo é o lado do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa E os meninas da pecuária é top, 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 As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca, as meninas da pecuária É top, é top Quando o berrante toca, é mulherada no galope Quando o berrante toca, é mulherada no galope Galopa, 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 não para Cê gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, 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 não para O galmado no galope, das meninas da pecuária Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantão Calma, boi, calma Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo, vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da nossa TV Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Me chama pra beber Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é chegado de arame e par E ele é chegado de arame e par Viva vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantão Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo, vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da nossa TV Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Vocês casaram? O meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da nossa TV O sistema, eu vou falar pra você Eu não fui Chegando em churrasco Aqui nós é da nossa TV Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Eu ainda fui a boiadeira Eu fiz um putz-flaque Foi o que falou As maluca não senta dos boiadeiros Aqui jacaré, velho, peito, velho Cois banhado, mochão, anel Ajeita, amina, cheia de ouro no pescoço E eu de luxo, boto na preto fosso Pega estrada linha, se nós bota no bailão Nós juntas Juliette, chapele Bota o chapéu na cabeça do tuboca-bop O Denilson Bota o chapéu na cabeça do tuboca-bop Cicando no fazendeiro, calofando gostosinho Cicando no fazendeiro, calofando gostosinho Oi, jacinha E tá bom E eu de luxo, bota o chapéu na preto fosso E eu de luxo, bota o chapéu na preto fosso E eu de luxo, bota o chapéu na preto fosso E eu de luxo, bota o Juliette, chapele Bota o chapéu na cabeça do tubo-bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça do tubo-bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça do tubo-bota, bota em mim Que ganho no fazendeiro, calofando gostosinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho montanheira Bota o chapéu da cabeça, bota a moto em dealing Bota o chapéu da cabeça, bota a moto em goto dela É um cia-marino, tá no pinhão, sem sela É um cia-marino, tá no pinhão, sem sela Bebe de máquina de rede Bebe de pension, tílica Yeah, yeah! Alô, Colômbia! Alô, Colômbia! Que calor, hein, gente? Você tá doendo! Gente do céu, mas você viu, né? Só o começo, tá? Só o comecinho, gente. A galera tá super animada, as músicas do TikTok, a galera já dançando. E agora, achou uma pessoa aqui... Não, a cabeça do projeto também, um do time aí. Tô com o Chico aqui. Chico, muito obrigado pelo convite pra... Né, Chico? Pra acreditar em nós, pra trazer um pouquinho dessa experiência que é muito nova pra mim. Minha primeira vez, uma câmera aqui levando tudo o que acontece pras pessoas por confiar em nós. A gente quer saber um pouco mais do projeto, qualquer ideia, vai ser em todos os shows da ANA, como que vai ser? Cara, primeiramente, eu queria agradecer demais vocês, vocês três, né? Gabriel, Dorico e o Peão Jotinha, vocês são as pessoas que a gente acredita demais, vocês são pessoas de boa índole, pessoas batalhadoras e a gente gosta de pessoas que estão trabalhando ao nosso lado com essa fé que a gente tem nos projetos que a gente lança, né? E, cara, isso é um projeto que a gente tá começando hoje aqui, é um sonho. Esse sonho, ele tá se concretizando agora. Não vão ser todos os shows da ANA, vai ser alguns shows pontuais, algumas festas de rodeios, que talvez a ANA nem esteja presente, mas vocês vão estar. Então já tem spoiler por aí. É. E a ANA só vai, né? Gente, ó, eu quero agradecer demais, Chico. Eu tinha um sonho de tá fazendo isso aqui, gente. Muito obrigado. Ainda mais do lado do Vetuste, Jotinha, da ANA. Vocês são maravilhosos. Ai, que incrível. E o show tá começando, tá rolando lá de novo e faltou. Bora lá assistir lá um pouquinho mais. Ois, mas mas nem gostoso. Eu estou dela para você e ela me pediu assim. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Que hoje tu vira um olho galopando gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho. Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Elas gostam da minha voz me ouvir De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de secar o perigo Sem fogo e sem medo, sem pensar nisso Que se apaixona no calcó Vai com calma do bicho, depois do preto e doce Sabe, mas bem gostosinho Eu chamei ela pra você e me pediu assim Elas gostam da minha voz me ouvir 1, 2, 1 Roça, roça em mim, roça, roça em mim Você tem que ver se a manja dos movimentos Esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma torrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada a nós, a paixão só Os que prestam a gente nem se envolve Os que não vale nada a nós, a paixão só Minha cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Minha cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma torrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada a nós, a paixão só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não vale nada a nós, a paixão só E os que não vale nada a nós, a paixão só Vinte e quatro horas na boca dela, matura dez minutos E eu, a emocionada de fazer da vida na primeira cantada Que senti saudade de uma ficada Falha de moda De calcão, de calcão Tem alguém apaixonado aqui hoje? Tem alguém apaixonado aqui hoje? E chama que a saudade tá moendo Tá matando o pobre menino Tá grudando o peito pra agarrar Tô sem medo A minha mãe, do nada Ai, 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 ai Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo... Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo vida sem boiada Vaqueiro, sem vaquejada E chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Eu já tentei, mas eu sei Só vocês! É tipo... Chama Achei que Doria quer vir dançar aqui Vai que vir dançar, não? Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto Vá lamar Você vira outra pessoa quando tá com ela Ela, ela, ei, ei Quer beijar a minha boca Já não é Quer beijar a minha boca? Esquece a outra Não é normal, você leva a vida de casal Quando não tá junto eu vou amar Você vira outra pessoa quando tá com ela Ela, ela, ela Quer beijar a minha boca? Então ela Ela, ela, ela Você vira outra pessoa quando tá com ela Ela, ela, ela Quer beijar a minha boca? Então ela Ela, ela, ela Ela, ela Quando tá com ela Imagina nós dois lá na roça juntinho Não ia prestar não, hein? Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada pode só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no furinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, na roça comigo, eu quero você Oh, na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chanada no que nós sabemos fazer É a boiadeira isso, irmão Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar com o lado do escurinho do meu quarto Quem sabe canta? Oh, na roça comigo, eu quero você Oh, na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Voa em casa comigo, eu quero você Voa na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado no que nós sabe fazer Toma coração, vá pro vá, pro você, vá ficar chonado Na boiadeira de Deus É a boiadeira! Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Agora, pode apagar essa por favor também? Obrigada O senhor já tá no doze já Vai valer a pena agora, Jotão Tô com o meu parceiro aqui, Jotinha, que tava lá no meio do povo Ele tá resolvendo A gente quer sentir a energia A energia lá tá surreal Tem muita gente, tem criança, tem pais Tem muita gente bonita E esse domingão aí é um domingão especial Vocês tão gostando aí? Eu quero ver os comentários A gente vai ler comentário aí E o Dorito já mudou de lugar, viu? Eu já tô ao vivo, gente Ô Jotinha Voltou? A criançada tá toda animada lá Tem muita criança, a gente viu daqui, né? E sabe cantar música Vamos fazer um meme daquela menininha do... Você viu lá, Gabriel? Você viu lá? Mas é emoção Na hora da emoção não tem jeito de não sair, né? Mas não teve erro porque agora vai começar ela A mais esperada Olha essa música, nosso quadro Top 1 de todos Bora lá Chama Agora o nosso quadro Apário Ah, Gabriel? Não tem jeito de não sair, né? Como tem jeito de não sair ou sair? Estamos tendo tempo lotado e não sair pra nem c enjoyable Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Voltou a câmera Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem água, nem ódio, é pena do fim Agora o nosso amor não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o galo A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, nós cheiramos mesmo não ser na vida inteira Nós cheiramos mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu varão desiste, não quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Eu quero o nosso amor não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o galo A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, nós cheiramos mesmo não ser na vida inteira Nós cheiramos mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira, vai ser amor Posso ouvir vocês cantar? Posso ouvir só vocês agora? Agora o nosso galo A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o galo A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, nós cheiramos mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mas ter amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Isso é colorado! Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar, eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade Eu ia te falar que sinto sua falta Eu ia te falar que sinto sua falta Promessa Quando pra cima cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia Mas se eu falar que você não vai ser minha companhia Mas se eu falar que eu não queira Se eu falar que eu não queira Se eu falar que eu não queira Eu vindo Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor que se cheira Ei, boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois das garrafas de vinho aberta Eu ia te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não queira Eu vindo Se eu falar que eu não queira Eu chapéu caindo Seteando a viva É lá do cinto De baço pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não queira Eu minto Se eu falar que eu não queira Eu minto Ai, meu amor Ai, meu amor É o Zagloboy E a boiadeira dele É o Zagloboy Palhaço Decepção em cima de decepção Eita amor que dá canto no coração Acreditei que ele era minha Zé bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás Quem não te quer é burrice Que doente que eu sei ficar bem Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir poiteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir poiteira E nunca nessa vida depender de macho Palhaço Palhaço Decepção em cima de decepção Eita amor que dá canto no coração Acreditei que ele era minha Zé bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás Quem não te quer é burrice Que doente que eu sei ficar bem Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir poiteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir poiteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Pedro 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 Não tá aí agora Dorico A gente quer saber como tá a galera aí Tá cantando Tá dançando Tá o piseiro que você gosta Eu gosto do calor danado Com o povo de São Paulo Cadê o povo de São Paulo? Dorico você viu que o palco aí tá todo rosa aí É a sua homenagem aí cara Nossa eu tô amando gente Pensa bem Aí que ser mais bom do mundo Eu tô chegando do jeito aonde eles gostam Ó tem da coreografia Um, dois Faz elas dançar Dorico Faz elas dançar Tá dançando Ó bailando Que que é isso hein Ó Ó E o que? Dorico eu acho que eu tô apaixonado hein Eu acho que eu tô apaixonado Eu acho que eu tô apaixonado Rapaz do céu hein Eu já apaixonei três vezes aqui já E o que? A gente tá agora com uma pessoa muito especial aqui com nós É ele É o menino da pecuária O menino da pecuária curtindo o show histórico da boiadeira aqui no coloradão Gente que coisa incrível Ô Rafa mas tá diferenciado Agroplay veio aí Tá desinovando né E você faz parte desse time também Rapaz ó Eu aqui aproveitar esse momento Pra agradecer Pião Jotinha O nosso Gabi Vetucci O Dorico tá lá do outro lado também Parabéns porque isso aqui tá sensacional O tanto de feedback que tá chegando aqui mensagem Falando gente tá bom demais Cara estrutura internacional hoje aqui no coloradão Brica degolou Falando internacional ele tá aparecendo aqueles leiloeiros sabe E depois a gente tem que fazer uma batalha de looks dos nossos apresentadores também que tá diferente aqui Mas espera aí que o Rafael também manja nos looks tá Olha lá Essa bota aqui Mas a referência é Gabriel Vetucci Essa bota aqui não fala português eu acho Dá uma olhada nessa bota aí Eu acho que ela não fala português Ela fala boiadeirisco Sou e boiadeiro Olha lá Sou e boiadeiro Eu vou falar um trem pra vocês Parabéns por essa transmissão incrível Agroplay mais uma vez inovando Parabéns Agroplay Chico Silva Percussão disso tudo também Eu vou lá fora curtir o show na boiadeira Vocês me desculpam porque tá bom demais Ai sim Você me espera um pouquinho aí Coração eu vou atrás de você viu Rafa Caramba Ô Dorico Tá por aí ô Dorico Eu tô aqui gente Nós estamos travados Mas nós vamos agora ver o que que tá acontecendo no palco É fogo pra tu quanto é lado Mostra pra nós lá gente Ei gente É isso aí gente Nós estamos aqui agora barrados Barrados Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá Porque tá no UPA Cavalim Música nova da Ana Castela Bombando em todas as plataformas digitais E aí Vetuxi Música nova da Ana Castela Sônia e Tra Música soltou Música 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 É mais uma da Ciclone Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, mangalaga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Mistura o modão com o baile da gaiola Deixa a toca funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta, larga, daqui a boca a boca Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Sendo aqui o chuvado e como ameaçar A boiadeira não para não Não para, não para, não para, não para, não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, mangalaga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com o baile da gaiola Deixa a toca funk com moda de viola Eu adoro, eu me amau De shortinho cavadinho, ouve, pela de pião A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, 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 mexe o bumbum A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão A boiadeira Explodiu O hit é o hit Explodiu E aí, Bionjotinha Agora começou a parte lá do show Que era o funk, o Palimá Ana tem essa mistura, né, das músicas É muito importante, atinge todos os públicos Né, meu povo O que eu estava falando aqui A gente é muito importante estar fazendo essa cobertura Estar mostrando para o Brasil um pouco dos bastidores O povo quer ver bastidores, o povo quer ver o que acontece O povo quer ver as partes legais E não aquela coisa engessada Que só o povo mostra, né Então a gente veio para mostrar e veio para fazer história É isso aí, Jotinha Fazer história é o nome disso E porque realmente as pessoas que não conseguem Vem vir até o show da Ana Que tem esse interesse Sabe como que é A Agroplay TV está vindo aí Começamos hoje esse projeto A gente está com mais estabilidade aí Mas a gente já está consertando Porque quem sabe faz ao vivo, não é, Jotinha? É desse jeito mesmo, né Como se diz o Faustão, né Brincadeira, bicho louco O Dorico, o Dorico está por aí Já, gente? O Dorico já está indo lá para o fundo dos bretos Você sabe que o Dorico gosta de ir para o fundo dos bretos Falou em peão e falou em bretos É com o Dorico mesmo O Dorico, gente Ele já pôs todo mundo para dançar lá embaixo Ele está fazendo pampero danado Quer ver aí? Vamos ver onde ele está agora enfiado, gente O Dorico, onde você está, Dorico? Ai, Jotinha está aqui Olha que gracinha bombando Aqui os dançarinos Gente, ele invadiu o palco O Dorico, vai derrubar os outros aí, pelo amor de Deus O Dorico, faz o povo dançar, Dorico Olha, só na requebradeira Gente, o povo não para quieto Calor, 60 graus Nós podemos dizer que é Ana, 60 graus No show para vocês Dorico, mas eu acho Eu acho que o Dorico queria estar mesmo Era nos bretos, né, Gabriel? Ah, eu já pulei nos bretos até Gê do céu E acaba de chegar aqui, Eric Scaron Nosso amigo influenciador digital Conta para nós Cantor também, né? Oiê, como é que vocês estão? Espera aí aqui, ó Eita, alô, sei, teste Oiê Alô, som, tudo bem? Bom demais estar com vocês aqui Sempre estamos, faz quanto tempo já que a gente se conhece A Ana Castela também Começou junto com nós aí Graças a Deus está ensorado Tamo junto aí Como é que tá? Bom ir ou não? Vamos tocar de microfone Porque esse aqui já falhou já Ué, quis falar um negócio pra você É você que também vem lá de antigo Que acompanha de pertinho o crescimento da Ana É, Agroplay Agroplay TV está aqui pra trazer pra gente Um pouquinho dos bastidores O que você acha dessa nova ideia? Mas não só dos bastidores Como o Chico já falou Que ele quer estar assim nos meios dos rodeios Pra gente levar o rodeio também Direto aí pra sua casa O que você acha dessa ideia? Dessa novidade da Agroplay? É maravilhoso porque quem não tá aqui hoje, né? Pode acompanhar de perto Como é que acontece tudo por trás dos bastidores Quem tá lá tá assistindo o show Mas quem tá em casa tá vendo o que tá acontecendo aqui Quem não veio pro Coloradão esse ano Ano que vem vai tá aqui Por causa dessa nova inovação Que a Agroplay tá fazendo aí Bom demais, parabéns E ressaltando Você sabia que o Colorado Ele é o Barreto do Paraná? É equivalente ao Barreto do Paraná Ô Júnior, você tá me ouvindo? Sabia? Sabia disso, Bruno? É o maior rodeio do sul do país, né? O Jotinho aqui traz toda a movimentação A raiz mesmo do rodeio, né? Eles prezam muito pelo rodeio em si Dos peões, dos touros, equipe Então a gente vê essa... Essa... Essa ambiência desse mundo Essa ambiência, né? O poder que eles têm A importância de dar pra essas pessoas Que é válido, né? Pra isso, né? E pra nós que roda lá a arena inteira E vai na pista E vai em todos os lugares A gente sabe que é uma estrutura igual de Barretos Porque Colorado é Colorado, né? E só Colorado supera a Colorado É, cara É desse jeito Tamo junto, aí E a galera fica no doze, hein? Vamos ver um pouquinho como tá lá no Dorico? Ô Dorico, puxa aí Como tá a galera aí? Fala, galera! Aqui o trem tá bombando Gente, achei a turma mais animada Cadê a turma mais animada? Vamos pensar! Ô Dorico! Oi! Cadê uma mulher solteira? Tenta achar uma solteira aí Deixa achar Cadê a solteira? Ninguém solteira Isso, a turma está aqui não Isso Você tá solteira, né? Casada Vamos falar de amor Qual a música da Ana Castela Que mais lembra o amor de vocês? O que vai começar? É, nós dois tocando gado Vocês tocam gado? Nós toca gado Nós temos aras Ah não, gracinha Ô, me leva pra dar uma volta Acho bom Levo, levo Não, polícia Na beira da praia Aras na beira da praia? Isso Ai gente, que chique Do céu Ô Dorico Conta pra eles aí Pro casal apaixonado Que a Ana soltou um spoiler aqui Que pode ser lançada Uma música a qualquer momento Qualquer hora Por isso que é pra fazer O pré-sale aí Já que eles gostam Da música do nosso quadro Que vem já nessa pegada aí Ó, a Ana vai lançar Outra música Pro lado apaixonado Pra vocês escutarem E dar aqueles beijos calorosos Dá um beijo Só pra ver Ó, ó Gente Ó, coloradão Ô Dorico Nossa, tá bom Nossa Senhora Chega Dorico, manda um abraço Pra eles aí Fala que o Peão Jotinha É fã do trabalho deles E esse povo tem uns cavalos Mais brutos lá Que vocês podem tirar foto Lá no sul do país Ó, nós tá combinando Jotinha, o Betux Nós tudo lá Com o Cuaras Vocês Mandando um abraço Pra vocês Manda um abraço Pra galera Manda um abraço Pra todo mundo aí Pra ir lá conhecer O nosso espaço Lá no todo mundo É isso aí E vamos de modão Agora cá na Castela Dorico E qual que é a emoção De tá aí Junto com a galera E tá sentindo O calor do público aí Meu filho Você tá falando A palavra certa Calor 60 graus Cadê o foco Cadê a dança De vocês, gente Na áudio De mão dada Aí Nós vamos mandar o Eric Aí embaixo Dançar Que esse povo aí Que ele tem um rebelde Ô Dorico Vou em quase dançar Com a galera aí Arranjar namorado Hoje pra mim Que eu tô precisando Tô apaixonado Não, esse aqui Esse que é terrível Viu, gente Vou agora Vou sair daqui Dos estúdios Não, vamos ver O que eles vão Aprocar lá Vem comigo Vem comigo Aqui o Torei Tá apaixonado agora Eu quero ir pros brettes Gente, não O Eric Pelo amor de Deus Os melhores amigos dele Gente, não dá Eu tenho medo E o Dorico Entende de brettes Falou em brettes É com o Dorico mesmo Essa que tá apaixonada Você tá apaixonado Nesse tanto por quê Minha filha Uai Ele ilude, viu Se iludiram? Ele iludiu eu Não Iludiram ela, coitada Fala que o Eric Você tá chegando aí Pra consolar ela Você tá solteira Tô solteira Graças a Deus Nós vamos arrumar Uma e te consolar agora Pode ser o Eric Hã? Pode ser o Eric Então, né Se ele deixar É que Eu tô solteira Mas Ó, tamo na emoção Desmodão ali O negócio tá fazendo história A galera tá se empenhando Tá cantando Porque é show da Ana Castela O mais esperado aí De Colorado Pleno domingão Olha a quantidade de gente Tem naquele lugar, gente Ó, isso aí É gente sofrendo Pra todo lado O peão já tinha É de trio, parada dura É de funk Eu, Gabriel E hoje a boiadeira Fez a boate azul Ficar a boate O peão é desse jeito Tá comandando geral E a gente perguntou Muita gente Acha que a boiadeira Hoje tá namorando Ela não tá namorando não, né, Gabriel? E aí agora Você entrou num assunto aí Que eu tenho até medo Eu nem sei se pode Eu tenho medo De tocar nesse assunto, viu Porque ela tava aqui Ela falou que o coração dela Tava batendo Você agora O que o povo tá lá O que o povo tá achando? Gente, vocês acham que ela tá de rolo? Não tá? Comenta aí pra nós Eu vou ler alguns comentários aqui Vamos ver quem que tá aqui na live Acompanhando a gente Vou abrir agora Jotinha aqui, ó Eu creio, Gabriel Eu creio, Gabriel Aqui, ó Patrícia falando aqui, ó Ela tá solteira Tá solteira O que você acha, Gabriel? Não sei o que Coisa boa, bonita Tá maluco Tá bonito, eu? Você tá louco Tá me chamando de bonito? Eu tô arrepiado Que emoção Que emoção isso aqui Só colorado, espero colorado Parabéns Que o senhor tá incrível O que você quer que nós canta aqui? O que vocês quiserem, ó Ali tem uma lista de modão E o pessoal tá no modão Tá que tá Onde você tá? Pode chamar Qualquer uma dessa Tô com você Que tal evidências? Bora Vambora No comecinho Mas pega o tom deles Vambora Qual que é o tom que vocês? É o dó Dá um ré Ré Sem dó Mudeu Mudeu Rapos se viram Quem gosta de modão aí? Só chama Só pros apaixonados Evidências, evidências No dó Aí, bonita Só pra quem tá apaixonado No colorado Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Era tudo mentira Sempre é mentira Mas na verdade É que eu sou louco Por você Que eu tenho medo De pensar E te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas filas Que eu estou Que eu sou louco Que eu não sou E nessa Mãe Eu não sou Que eu não sou Eu não sou Enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negaram os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beiros Vem, leva a minha vida Pra você fazer o que Se quiser te ir Só quero ouvir você dizer que sim Se quiser me dar pra ti Que tem saudade E ainda você pensa por mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer me ver Pra mim Só colorado supera colorado e só Ana Castela supera Ana Castela Só Ana Castela Ora, tá liberado cantar o transmúcio só modão Pega, vai, canta o que você quiser Por acaso se eu pedir pra tocar os meninos da pecuária Tudo ok Tá liberado Você deixa? Pode? Deixa, deixa Não deixa não Pode ir embora já Você vai me dar não ao vivo aqui? Sim, não Pode ir embora Então moda Então moda Os meninos da pecuária Os meninos da pecuária Uhul Chama, quero ver quem sabe De volta a volta O Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é à toa que o crime começa a cumprir E eu não tenho carro importado Mas a raiva que é doendo Toda suja de vapor Caco no valor que tá ao lado Quanto a serra que é doendo Eu quero ouvir com o Anadesto Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Mas os achatão de bar Uhul Não para Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul Não para Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Mas os achatão de bar Uhul Não para Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul O negócio é o seguinte, coloradão Eu queria ouvir vocês cantando Vocês Solta a voz com a gente aí, colorado Eu não tenho Eu não tenho carro O Brasil tem boiado Mas a raiva que é doendo Toda suja de vapor O Brasil tem boiado Mas a raiva que é doendo Tanto a serra que tem aqui Nesse pastor Bim, 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 bim Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Mas os achatão de bar Uhul Não para Uhul Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul Não para Uhul Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Mas os achatão de bar O Brasil tem boiado Não para Uhul Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Rafael, a China voltou a comprar A rouba voltou a subir Tá melhorando Tem uma esperança? Vai melhorar, meu amigo Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul Os meninos da pecuária Uhul Não para Uhul Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Mas os achatão de bar Uhul Não para Uhul Senta aqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul Obrigado, Goiadeira Isso é foda Goiadeira Nós somos Vou aproveitar e fazer o convite Porque a gente vai estar juntinho Dia 6 de maio na Espoengá Sabadão Ana Cacela Léo e Rafael E Cris no Beach Aí bonito Vamos acabar com tudo lá Tá bom? Vai ser lindo O after é onde? O after depois é no meu camarim Ah Tudo bem Já estou com a chave Mas cabe todo mundo no after Quem cai no after da boiadeira aí? Não tem problema Vai ter só? Não, vamos fazer o after ali no meio da arena, então Combinado? Gente do céu Olha que Estou lendo os comentários aqui, o Peão Jotinha E o povo doido Cadê a Ana? Ana precisa também beber uma água, né, gente? Pelo amor de Deus E os meninos da pecuária Mas, não, rebentaram Começaram aí também agora Vamos cantar O que você estava pedindo até agora, Jotinha? Qual que você estava pedindo? Dois so e boiadeiro Que é estouro também O povo pergunta De onde vem minha grana? Eu falo Dois so e boiadeiro Não, dinheiro internacional também, né, Jotinha? É internacional Não, não O Jotinha é Ó, eu quero ver Rodorico Uma hora dessa ele deve estar em cima do palco Rodorico, onde você estava? Eu acho que já virou bailarino Os meninos da pecuária Gente, nós estamos aqui Agora com o Léo e o Rafael Os meninos da pecuária Acabou de cantar E a animação não para Cadê o povo mais animado? Gente, a Ana passou por aqui E viu a Ana Lá de Paraná City Manda um beijo pessoal, Ana Gracinha É isso aí Fica ligado Que o show está incrível Um momento para você Dorico E a pergunta que não quer calar Você já achou um companheiro aí? Como é que está o coração seu aí também? Já está sofrendo? Não, que essas músicas aqui, gente Tem o meu coração Que eu nem estou sofrendo Sofre Eu acabei de levar um fora Hoje eu pensei que ia ser casamento, gente Falou que é só amizade Mas o grande amor da minha vida é você Muito obrigado, Dorico Voltamos aqui então com vocês aqui Gabriel Eu acho que você era o cara Para estar lá também Com as Gabrielzete lá Desfrutando também um pouco Um pouco do seu talento E aí, gente Os Gabrielzete Será que eu vou para lá para o meio? Eu acho que você tinha que ir lá Para mostrar essa camisa sua aqui Ela é cheia de brilho para todo lado Diferentos e iguais Você vê um cara de diferentes e iguais E agora, estamos com os mil da pecuária aqui, gente Olha lá O Léo e o Rafael estão aqui Acabou de fazer uma apresentação topíssima ali com a galera O negócio top Quer ver? Vem cá, Léo Eu vou dar um espaço aqui para o... Você sentou? Está aí, ó Cabe tudo nós aqui Eu estava esperando Vocês não cantarem lá Mas eu quero que vocês dêem uma palinha para o povo Que o povo anda perguntando De onde vem o meu dinheiro É onde vem a La Plata Onde vem a La Plata Tem que perguntar para esse cara Que é esse cara que está com a La Plata, viu? Rapaz O esquema do agro agora está com a La Plata Tá bom, gente? O agro vai dominar o Brasil Tamo trabalhando para ganhar dinheiro Sou em Boiadeiro Somos em Boiadeiro Vai, para nós cantar, Pirontinha? É, então vai Os Boiadeiro Digo que sou em Boiadeiro E quando alguém me perguntar De onde vem a La Plata Digo que sou em Boiadeiro Ó quem está com a La Plata aqui, ó Boiadeiro Vou até tocar o berrante Gasto em dólar e eiro E quando alguém me perguntar De onde vem a La Plata Digo que sou em Boiadeiro Aí, Muri! Chama! Ó, é uma satisfação imensa Vocês estando aqui Vocês acompanhando esse crescimento da Ana E vocês também que Andaram muito na batalha da vida Para chegar onde chegou hoje E eu quero fazer uma pergunta para vocês Existe sorte? Não, não Com certeza Existe Deus, na verdade, né? Existe Deus e muito trabalho Muita dedicação A sorte é uma consequência, na verdade Mas isso aí é coisa de Deus E coisa de muito trabalho, né? Muita dedicação É isso aí Peão, Jotinha Fala um negócio para você Léo e Rafael Eles são Um dos meus cantores prediletos aí Eles sabem que eles fez história Tanto na vitrola velha Ali na vida do Gabriel Vetucci Que é uma música que eu escutava todo dia Andava a cavalo, né? Menino da Pecuária Não, Menino da Pecuária também São músicas de sucesso Que marcaram a minha vida também Tanto no TikTok Como no Instagram também Música diferenciada Léo e Rafa Muito obrigado também Pela amizade de vocês hoje Até parece um sonho Gente, eu do lado deles aqui Até eu naquele até hoje Ah, que sonho, nada Nós é amigo A gente que agrada Obrigado Obrigado você O Peão, Jotinha O Dorico está do outro lado Toda a galera Todos os influencers Agros também Porque a gente é tudo A mesma família A gente defende a mesma causa E o crescimento Aconteceu pra todo mundo Justamente por isso Pela verdade Pela amizade E pela entrega de todo mundo Parabéns vocês também Por defender o nosso estilo Com unhas e dentes Não existe o estilo agro Na música Sem o estilo agro De vocês Nossos influencers O agro virou digital Por causa de vocês Exatamente E o Dorico O que você está fazendo aí De fora Você está nos bretos Agora eu estou nos bretos Mas com as meninas lindas Duda E Letícia E Manuela Inventou os nomes agora Porque eu esqueci Gente Eu achei bom falar Que eu estou solteiro Porque está tudo solteira E gente bonita É solteiro Gente O que é que mexe Com o seu coração Meu coração Boiadeiro Ah Boiadeiro Claro que tem que ser um boiadeiro Né Estamos aqui por aí Agroboy Você gosta Eu passo Eu passo Qual é esses agroboy Aqui atrás Tudo Tem uns que Ah depende Aí ó Esse povo Eles tem que estar Mais sacudido Gente E Dorico O Dorico fazendo A festa no meio Da galera Dorico Esse Dorico Ele é diferente Dos iguais mesmo É isso aí E agora Eu quero saber Uma pergunta Hoje Se você tivesse Que escolher Você escolheria Pelo tamanho da fivela Ou pelo tamanho do coração Do cowboy Abafa Abafa Deixa Não responder É a resposta Dorico Eu quero saber Você Eu A fivela Ou o coração Do cowboy O que Perguntaram Perguntaram Pra mim Pra mim O que importa É o coração Porque é um trem Que não para Não é Se parar Se parar Se parar Da pobre Dá água No leite Dá água No leite Sabe o que eu Amor por ela Amor de Deus Vamos acompanhar Um pouquinho Do show Como está lá O que que tem a camiseta Uma pra mim O que tem a camiseta Minha vida Você me foi do que tem a camiseta Sem saída Porque Não Eu Me deixo Que sorrência A você Tudo o que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Ficar 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 Se rolar Vou se encontrar Com o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão Irmão Irmão Assim como você Não pode chorar Mas eu não vou pra você Não pode chorar Mas eu não vou pra você Não pode chorar Você se lembra Quanto eu chorei por você Não pode chorar Mas eu não vou pra você Não pode chorar Você não vai comer, você não pode chorar Você se lembra quando eu chorei muito Quem tá gostando não grita! Suíte, café hoje, banheira de espuma Nós dois se amando e ar Janga, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira, o nosso amor Só vocês assim, ó! Suíte! Janga, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira, o nosso amor Zenete e Cristiano Eles querem acabar o show já? Falei, não, gente Vou até sentar Quem sabe canta junto comigo assim, ó Já doei Mas hoje não dormi O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tantas faltas Que o meu coração te expulsou Não tem mais sobre você Tá fácil de entender Você me deu aula de bom aprender Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Amei uma minha vida Isso que eu tento dizer Mas eu já superei você Apareceu no telão Mas eu já superei você Eu já superei você No nome do Feminejo Começado pela Maria Mendonça Enfim, o que você me fala sobre isso? Estou achando incrível Toda essa vivacidade que a Ana tem trazido Com a inovação das músicas dela E com essa beleza toda Essa menina é um fenômeno Além da Ana ocupar esse espaço As mulheres também estão trabalhando O rodeio Incrivelmente Marina, e aí? Você que está fazendo a transmissão também Pelo Colorado Fazendo história Conta ao coração Dorico, você conhece o meu sonho Mais do que ninguém Sabe que eu transpiro isso Eu respiro o rodeio Enfim, o sertanejo E estar no Colorado Mais um ano Consecutivo Levando isso pra minha galera Pro meu povo E representando a mulherada É muito gratificante E eu fico feliz demais Em ver uma garota como a Ana Ter um fenômeno como esse Estar em ascensão E inspirar tantas meninas A gente vê nessa plateia Criança, adolescente É lindo demais E isso me arrepia Porque é um legado Que as mulheres Do rodeio do sertanejo Da música Estão construindo É isso aí E sabe uma coisa? É criança de mamã Nacaducano Tudo ligado Sertanejo A música do nosso país Ô Dorico Eu tô vendo aí Que parece que o Gui Da Diverge Tá aí do seu lado Fala pra ele Vem cá no estúdio Pra dar uma palavrinha Com a gente E fala que a Bárbara E a Marina Estão lindas Estão lindas Lindas Falaram que vocês Estão lindas demais Você está vendo eu ainda Ou não? Tamo vendo Tamo vendo Vamos chegar aqui Com o povo da Diverge Ó gente O negócio é o seguinte Meu filho O casal Jacques Vanier Gracinha Dá um oi pro ao vivo Lá gente Chama É o brinco É o Jacques É o Jacques E o boiadeiro Ó beijado Para Para Tem criança assistindo Gente A gente também tem criança Pede pro Gui Pede pro Gui Dá uma vinda aqui Ó Gui O pessoal está te chamando Câmera pega de longe assim Pega Isso aqui é câmera de milhões Qualidade mesmo Mas o pessoal está te chamando lá Pra você dar uma conversa No estúdio Vamos lá Vamos Vamos Vou levá-la aí Beijo pra vocês Beijo Agora está vindo Agora está vindo uma pessoa de milhões Aqui pra cá É o Gui Pra quem não sabe Essas coberturas Dessas festas todas Começando como Jaguariona Barredos E o Circuito Sertanejo O Circuito Sertanejo É com a Diverge É o Gui Esse cara que a gente vai Entrevistar aqui agora O que o Dorico está aprontando com ele lá O que ele está falando lá Vamos ver Gente Nós está indo Que é um trecho Pra nós atravessar aí Nos estúdios Agroplay TV Vai baixar o caminho de casa Chegar aí pra essa entrevista E vocês vão curtir no chão Que daqui a pouco eu chego Chão Agudo assim Tô tentando apagar Vou botar assim Vamos cantar Vamos cantar mais Qual que é o bloco do Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Qual que é Regime fechado Dá pra ser só ela? Dá? Rapaz, essa é boa Quer ver? Vamos cantar essa Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso Não tem solução Para o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Se eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Com Deus quiser Sem dó satisfação Na nossa relação Tô contratados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogar Quero um rei de me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogar Quero um rei de me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refém desse pecado Eu quero um prisioneiro da paixão Eu quero um prisioneiro da paixão Essa Essa Vocês me ajudam, senhor Eu quero um prisioneiro da paixão Fala o amor de mim pra vários amigos Fala o amor de mim pra vários amigos Fica aí buscando num braço que todo mundo Fica aí buscando no braço que todo mundo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me deu Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daqui no setão Fala aqui no meu pão, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daqui no setão Fala aqui no meu pão, mas não larga Fala o amor de mim pra vários amigos Fala o amor de mim pra vários amigos Fica aí buscando num braço que tu comeu Fica aí buscando num braço que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daqui no setão Fala aqui no meu pão Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fala aqui no meu pão Fala gente, estamos aqui hoje com o Guilherme Marconi Um cara excepcionalmente fantástico Que a gente tem o prazer de conhecer E tá aqui com esse cara, com esse traje Fenômeno, fenômeno, fenômeno do entretenimento Guilherme, esse projeto hoje da Agroplay Que tá vindo aí com essa transmissão ao vivo Mostrando não só o show da ANA, mas o rodeio A gente vai chegar em Jagoriúna Vai chegar nesses rodeios do Brasil inteiro Eu quero que você me fale a importância de estar mostrando o agro Estar mostrando esse lado que muita gente quer ver e ninguém mostra Ainda mais uma galera jovem igual vocês querendo mostrar, né? Mas eu tenho uma pergunta de volta Você vai estar sempre com um look inovador igual você tá hoje? Meio Zé Rico assim? Com certeza Eu acho que a gente tem que voltar Uma lenda igual o Zé Rico nunca vai ter E é uma honra de você me mencionar a grande lenda Não, mas legal demais o formato A fã com o Chico ali Muito bom, cara Porque pode levar o que a gente sabe que é muito bom A gente vive, sei lá Eu pelo menos tenho, desde que eu nasci vivo isso Vocês se não viveram diretamente pelos pais Toda tradição que vem desse negócio Você levar de um jeito digital, fácil Rápido da galera entender É muito foda E a gente vai me voltar Vamos dar uma pausinha lá pro palco Bora, sim, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Quero me descer, quero me descer Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Nossa embaçada Na galopada Você fica maluco com a nossa jogada E a gente não para Nossa embaçada Na galopada Você fica maluco com a nossa jogada E a gente não para E além disso Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te venciar Minha pegada vai fazer você agarrar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra erudir Se eu for te venciar Minha pegada vai fazer você agarrar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Nós somos fogos efeito mesmo E aí, é, 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 é Olha o hit, olha o hit, agrobeat Os Estados Unidos esses dias, você foi lá na final de um rodeio lá de, vamos chamar lá que você estava? De Houston, no Texas. Eu vi que aquele trem lá é foda, hein? É, tem que rodar pra ver o que o povo tá fazendo, né? Seja no Brasil ou fora, tem que ver o que a galera tá fazendo. E eu fiquei impressionado. O público de Houston, em 20 dias de evento, é de 2 milhões e meia de pessoas. É muita gente, cara. Grande. E saindo aqui de Colorado, eu acho que a próxima é a Espolondrina, né? E você viu alguma coisa lá de fora, você tá com ideia de trazer algum projeto novo pra cá, que eu sei esse cara que sempre tá inventando, né? Eu acho que se puder trazer a lua, o Esoma aqui traz. Eles trazem, a diverte, a diferenciada. O Gui, sabe o que eu acho muito bacana? É a pegada que vocês têm de Jaguariuna, que esse ano tá vindo aí com tudo também, né? É uma pegada mais diferenciada, que as pessoas se sentem realmente à vontade ali, tanto pros looks, tipo o Jotinha e eu também, que usam umas peças bem diferentes. Ali a gente tá em casa, porque todo mundo abraça esse negócio, essa pegada diferenciada. E essas ideias, você traz de fora? Como que funciona? O Jaguariuna, desde sempre, teve esse papel de vanguarda. Tipo, lá atrás, rolou Chuck Berry em Jaguariuna, só pra contrariar nos anos 90, quando o pagode era uma coisa distante do sertanejo. Então, o que a gente procura é trazer a essência de cada evento, e no caso de Jaguariuna, é a vanguarda, é o pioneirismo. Esse ano, inclusive, a gente vai lançar uma atração internacional foda. Nós estamos negociando há três anos, fechamos o contrato essa semana. Semana que vem, a gente divulga eles. Sempre o line-up é muito foda, e a gente vai começar anunciando essa atração gringa. Já começa com chave de ouro, né? Imagina o encerramento deles. Não, é diferenciado sim. É surreal. Quem nunca foi em Jaguariuna, já se prepara aí. Qual que é a data, Gui? De 22 a 30 de setembro. E pela primeira vez, vocês são meus convidados, dia 29 de setembro é meu aniversário. Esse ano eu completo a idade de Cristo, 33 anos. Não tem ainda. Dia 29, que é a segunda ou sexta-feira de Jaguariuna, é meu aniversário. Inclusive, a gente estava falando de melhorar o Zé Rico, eu vou fazer um negócio, mais ou menos, nessa pegada lá. Então, você vai assim. Você por aí, com esse exato mesmo look, eu agradeço. Não, eu vou desse jeito e capaz que eu vou ousar ainda, né? Eu vou, vou, esse aqui é a primeira transmissão. Então, a gente, eu vou vim de delay algumas coisas aí, contratempos. Mas a gente vai fazer isso aqui. Eu vou dar o meu sangue, vou dar tudo pra mim fazer esse projeto vingado. Ô, Jotinha, essa é uma música bem amada pra galera. Vamos ver como tá o povo lá, como tá a animação da galera. O Dorico tá perdido lá no meio também, fazendo pampero danado, que lá é diferente. Gente, eu tô aqui no meio da galera aqui. Eu achei um casal apaixonado. A música fala assim, basta o meu chapéu, você não vai sair. Quantos anos você tá apaixonado nesse caboclo? Faz sete anos só. Só, gente. O que que é isso? Gente, adivinha o nome dela? Adivinha. Ana. Ana. Manda um beijo pra galera, Ana. Beijo, gente. O show tá maravilhoso. E como que você chama, meu filho? Lucas. Pensei que era Luan. Luan Pereira. Última música do show. Simbora com o Rodeio. O cavalo acelar, o cavalo acelar, isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinto um clima a dia de rodeio, todo mundo se arrumou. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de calvói, alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de calvói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Obrigada, colorado! Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Eu adorei, foi um show incrível e muito especial pra mim. Vai ficar guardado na memória pro resto da minha vida. Obrigada, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom final de domingo. Tchau, colorado. Até a próxima! Tiro o meu chapéu pra vocês! E é isso aí! Finalizado, gente! Finalizamos daquele modelo. Com chave de ouro, hein? Com chave de ouro, né? De showzão. Eu sabia que ia ser explosão, viu? Não, foi diferenciado. O Dorico acabou de chegar aqui também. O Dorico, como que tava a sensação e energia do povo no show da Ana Castelo? Gente, que incrível que tava, pelo amor de Deus. Ó, eu rodei aqui lá. Não, igualzinho da velha oeste que a planta tá rodando. Do camarote, a pista. Não, olha aqui, filma aqui pra você ver, gente. A botinha dele. Nós fomos lá nos brejos mesmo, no bairro. Pô, pulando, sem medo de ser feliz. Eu acho que é isso aí, gente. O sertanejo ensina isso. A gente ir. E viver o momento. É isso aí. Não, mas fala pra vocês. Foi muito legal. A gente tá aqui chegando com a... O povo tá aqui fazendo foto, querendo fazer fotos. Esse jeito é a minha história. Já chegou daquele momento. Ela era pra cá. É que suou, meu amigo. Que que é isso, hein? Ana, conta pra nós como foi sua primeira vez aqui em Colorado. Foi bom. E o povo animado, né? Oh, meu Deus. Gente, mas quantos quilos você perde cada show? Ah, não sei. Por isso que eu sou magra. Tô sem palavras. Nossa, eu tava tão bonita agora. Tô tão feia. Não, não. Tá linda, gente. Olha lá. Ô, Ana, a galera tava animada. A gente conversou com bastante gente. Público apaixonado, esperando música nova. Que eles até sabiam já que pode lançar a qualquer momento. A criançada também tava super animada. Realmente a gente assistiu daqui. A galera também tava nos comentários. Manda um abraço pra galera nos comentários que ficaram aí. Porque tem bastante gente que ficou, viu? Galera, vocês ficaram nos comentários. Meu Deus. Onde? Ali dá pra ver? Caraca! Foda pra caçamba! E o povo pedia toda hora. Filmava a nós, povo. Não, lá não quer ver vocês. Quer ver a Ana? Vai pra Ana. Ah, no show da Ana vai ver Gabriel, Vetuxi, Pião, Jotinho e Odorico? Tem jeito. Ah, eu tô hablando espanhol já. Porque eu quero hablar espanhol. Hablar espanhol e tu culo. Culo. Culo é bunda, né? Ô, você viu o Odorico lá nos bretos lá? Mano, eu vi o Odorico. Só vi o chapéuzinho rosa dele passando. O Dorico com o chapéuzinho rosa dele passava assim. Não é foda aqui, ó. E a câmera atrás. Só, só, só aqueles desenhos que tem cada passinho tem um som. É desse jeito que eu vi o Odorico fazer. É isso aí. É um pontinho rosa no meio do público. É literalmente um pontinho rosa gay no meio do público. Ana, eu queria que o pessoal visse o show de cada ângulo. Nossa, é incrível, gente. E todo mundo doze. Muito bem, parabéns. Muito legal mesmo. Eu adorei fazer esse show. Foi massa. E, Ana, passou bastante gente por aqui também. E o Rafael participação também. A galera adorou também eles aí. E, ó, a gente quer agradecer também você, Ana, por fazer parte de a gente entrar no time aí com você para mostrar um pouquinho dos bastidores. Muito obrigado, tanto eu, Jotinha, Dorica. A gente está muito feliz. A gente acompanha o seu sucesso desde lá atrás. Você sabe que a gente veio lá do Twitter. Nós começamos tudo junto, né, praticamente. Começamos tudo junto. E a gente viu esse sucesso. Parabéns. O show foi muito incrível. Não esquece, sabe que a gente acompanha tudo aí você. E defende também, briga. Ele briga no Twitter, viu? Eu brigo no Twitter, tá, gente? Cara, ele briga muito no Twitter. Eu defendo essa Ana Flávia Castela lá, gente. É pau que tora e eu estou lá para defender. Ele está lá para torar o pau. É pau que tora e nós estamos torando o pau. O pau está torando e ele está lá. Torando o pau. Ah, eu me encontrei nessa frase, gente. Nossa, você... Ah, vai se lascar. A gente estava comentando aqui, os cartoras já não vai dar conta mais de registrar o nome Ana Flávia Castela. É verdade isso aí. Ana Flávia? Eu entrevistei, todo mundo me perguntava, como você chama? Ana, você, Ana. Mas é assim que é pessoa. Aí o pessoal que entra no meu camarim, todo mundo fala bem assim, ah, eu sou sua xará, Ana. Aí eu pergunto, né? E Ana de quê? Vai que eu encontro Ana Flávia, né? É difícil, viu? Como é que fala o nome, né, xosa, não? Como é que é que é o nome? Clô. Clône, clône. Nome igual, gente. Hã? Quem tem nome igual? Quem? Xará. 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 É isso aí. Ah, acho que eu sou xará. Xará é homem pra mulher, é o quê? Xará. Xará também? É xará, mãe. Xare. Minha xará, você é minha xará, você é meu xará. É. É pronome neutro. É xare. Ô, Chico, vem cá, Chico. A gente quer agradecer ao Chico também, gente, porque foi a primeira vez a gente fazendo isso aqui e ele que deu toda a cobertura aqui, a equipe toda daqui, tem uma galera gigante aqui, viu, gente? Pra trazer tudo isso aqui pra vocês, a equipe do Jacques, e aí o negócio é diferenciado, a galera sim põe menos aqui pra trazer a qualidade, tanto de cima, lá de cima, imagem, ó, é isso aí. E filma pra todos os cantos, gente. Todos os ângulos trazendo a castela aí pra Colorado, foi bom demais. Chico, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a esses influencers maravilhosos. E obrigado a essa pessoinha aqui, ó, que ela mora dentro do meu coração. É a minha irmã, minha irmã... Não, minha quinta... É três, é três. É que o meu cachorro conta também, né? Mas é minha irmã mais nova aqui, eu cuido dela aqui, ó, nas unhas mesmo. E eu sou muito feliz de participar do projeto da Ana e agora esse projeto novo que a gente tá começando aqui. Adotou mais três, filho, agora. E eu tô adorando o barulho desse grilo aqui, ó. É. Ah, no verão... Aleluão... Eu sou isso lá da nossa... Piada interna. Mais um do NB. Luan, eu te amo. Por isso que eu posso zoar. E a pergunta aqui que é calar. Quarta-feira tem focus? Quarta-feira não tem focus, mas... Não vou falar, pô. É a música nova, será? É a música nova? Será que é a música nova? Explore, gente. Ela falou que ia sair em qualquer momento a música nova. Ah, eu acho que é quarta. Tá na cara. Calma que ela liga o tapete aqui. Eu acho que é, Gabriel. Nossa, você me deu um beijo na orelha. Que pi... Ó, gente, eu vou lá que eu tenho que atender mais umas crianças. Vou parar de falar um pouco, porque eu quero tomar água. Vai ter after depois, Ana, pra nós? Agora. E aí, gente. Por isso que eu tô indo, essas bestas. Acha, acha, acha mesmo. Pois é, a gente vai acompanhar a aceitude também. Vai fazer cobertura completa. Beijo, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada demais por vocês terem acompanhado a live. Eu adorei muito fazer isso. Agroplay TV. É algo novo. É a primeira vez que a gente tá fazendo. E, pelo jeito, deu muito certo. Vamos fazer mais vezes ainda. e vamos mostrar muito mais coisas. É que dessa vez não deu tanto pra mostrar o camarim, né? Mas a próxima vez que a gente fizer, a gente vai mostrar o camarim pra vocês. Como é que é atender o público. Ana jantando. Isso. Eu janto aqui na maioria das vezes, né? Não aqui, né? Mas no camarim. E isso vai ser uma ideia que a gente quer prolongar. Cada vez crescer mais. Agroplay tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Não só Agroplay TV, como outros projetos incríveis. E Agroplay tá vindo com tudo aí. E essa turma vai ser sensacional, maravilhosa. Várias influências que eu adoro, que eu amo. Vai estar junto comigo nessa caminhada. Um beijo, galerinha. Que Deus abençoe muito vocês. Um abraço. Vai lá, vai atender a criançada agora, gente. E o negócio fica focando. Mas tá aqui ainda, ao vivo, gente? Tá, né? Tá ao vivo ainda, gente. Ó, a gente quer agradecer a parte... Peraí que eu tô caindo aqui, gente. Vai pros membros. A participação de todos vocês, gente. Foi a primeira vez. Nossa, pelo menos minha aqui. Com uma câmera aí, microfone, acontecendo ao vivo. Muito obrigado. Todos participaram. Odorico, Pião Jotinha, vocês arrasaram no meio do povo. E tem muito mais indo por aí, né? É isso aí, gente. Que incrível. Gente, eu amei isso. É meu sonho realizando. Estão no meio da galera e vendo estúdio, mostrando pra vocês. Porque, na verdade, isso aqui é o dia-a-dia nosso, né, gente? É, né? A gente passa por isso. E é incrível compartilhar com vocês. Obrigado por estar até agora, nesse momento, junto com a gente. Até a próxima. É uma bênção, mano. Eu quero agradecer o povo de Campina Verde, minha cidade. Lá no Triângulo Mineiro, lá, que acompanhou tudo aí, que mandou aqui no direct. E eu sempre tive vontade de falar assim, ó. Corta, edita, vai. Roda a vinheta. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.